Maquininha no Banco Inter. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode pedir a sua maquininha para pagamentos aqui no Banco Inter. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar a você. Então galera, aqui no canal já tem outros vídeos do Banco Inter. Se tiver muitas dúvidas, aqui no canal já tem uma playlist bem completa, galera. E eu vou deixar agora no card. E nesse vídeo você aprende a pedir a sua maquininha de pagamento do Banco Inter. Até um pequeno comércio e tem uma conta digital do Banco Inter, você pode pedir a sua maquininha aqui pelo aplicativo. Rápido e fácil. Então vamos lá, galera. Já estou aqui no aplicativo. E para você pedir a sua maquininha, você vai descer um pouquinho. E vai clicar na opção maquininha aqui embaixo. Em maquininha, vai clicar aqui de novo em maquininha. Então ele avisa que não tem taxa de adesão. Tem as taxas personalizadas. E a maquininha começa aqui a partir de R$ 239,90. Vou clicar em continuar. E agora você vai escolher o seu plano. Então tem aqui, galera. O recomendado que ele fala é o Turbo Plus. Você ganha desconto na compra da maquininha. E vai receber suas vendas no dia seguinte com as melhores taxas. Então no momento que eu grave esse vídeo, está aqui as taxas. Débito 1,39%. Crédito 1,65%. Crédito parcelado 5,3% até 5,3%. E antecipação 1,68% ao mês. Então essa maquininha a partir de R$ 239,90. Se esse plano não servir para você, se você achar que não serviu, você pode conferir outros planos, como o plano Turbo e também o plano Simples. Também tem a opção aqui do plano básico. Então você vai fazer aqui, vai escolher qual o seu plano que você quer fazer para essa maquininha. Eu vou colocar esse Turbo Plus mesmo e vou clicar aqui embaixo para continuar. Aqui você vai escolher qual a maquininha que você quer escolher. Tem essa aqui, POS. E essa M POS. Então essa maquininha POS você pode pegar pagando R$ 12,29,95. Que sairia R$ 359,40. Ou você pode pegar essa M POS, que ela é mais leve e mais econômica. Que sairia R$ 12,19,99. Só que essa tela POS, M POS, não tem tela Touchscreen. Não tem leitor de código de barge e também não tem leitor de QR Code. Então faça a escolha da sua maquininha. Depois vai clicar aqui embaixo para continuar. Lembrando que você vai fazer aqui a taxa de conexão de R$ 6,90 na chip vivo. Esse chip é atrelado a sua maquininha. Vou clicar aqui em continuar. Aqui você vai colocar o seu ramo de atividade, o seu RG e aqui os seus dados cadastrais. Depois vai clicar aqui embaixo para continuar. Aqui você vai confirmar o seu endereço. Vai confirmar se está tudo certo. Depois vai clicar aqui embaixo para continuar. E aqui você vai dar uma última lida, uma última confirmada nos seus dados cadastrais. O plano contratado, a maquininha que você vai pagar. Dados da empresa, endereço de entrega. E aqui a taxa de conexão da chip vivo pagando R$ 6,90 ao mês. Aqui embaixo você pode ler os termos e condições para a solicitação da maquininha. Então é só clicar nesse link laranja. Ler os termos e condições. Estando de acordo, vai marcar essa caixa de seleção. E vai clicar aqui embaixo para solicitar a sua maquininha. Ficou com alguma dúvida, só colocar aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!